Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o Demon's Souls Remake Jogo que foi lançado junto com o Playstation 5, o novo console da Sony E até agora ele é efetivamente o único jogo exclusivo do novo console A Sony lançou outros jogos como o Sackboy, como o Mario Morales Mas esses jogos também estão disponíveis no Playstation 4 Sendo assim, o único jogo que você precisa realmente do Playstation 5 para jogar no momento é o Demon's Souls Nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre como o Demon's Souls é um remaster safado Que está sendo vendido como remake Então antes de tudo se inscreve no canal, se você é inscrito é importante que você continue se inscrevendo Aqui no canal para que eu possa continuar tendo ânimo para fazer os vídeos aqui para o YouTube Todo mundo sabe que o foco hoje é totalmente lá na Twitch Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição GVG Mall para você fugir da craqueagem Terabyte Shop para você comprar um super computador e não precisar de um Playstation 5 E também o App One Foot, você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola Agora transmitindo o campeonato alemão e o campeonato francês via aplicativo Consoles da nova geração, links na descrição, o Playstation 5 está disponível de novo com a previsão de entrega para janeiro de 2021 Então dá uma olhada lá, se você comprar os links aqui do canal, você vai estar ajudando o seu battle aqui Siga lá no Twitch, arroba loco baltar e vamos lá para o vídeo O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, o vídeo é um bate-papo, eu quero levar ele da forma mais tranquila possível Ele não é um review, propriamente dito, ele é mais uma opinião pessoal do que eu achei do Demon's Souls do Playstation 5 Era um jogo que eu estava esperando bastante até por não ter jogado o primeiro, a versão do Playstation 3 E acabei me decepcionando por conta de muitas coisas A principal delas foi que eu criei uma expectativa muito grande, caí no hype da galera Da galera que é fã do jogo, principalmente dos reviews, do pessoal que recebeu o jogo de forma antecipada E eu acabei me decepcionando porque de fato eu esperava uma coisa grandiosa, mais uma coisa grandiosa Vindo da Sony e não é bem assim O Demon's Souls, na minha opinião, ele é um remaster safado Sendo vendido como um remake por R$349 Um jogo que está custando muito mais caro do que custou, por exemplo, The Last of Us Ou Ghost of Tsushima ou Red Dead Redemption Na época dos seus lançamentos Então vamos lá Eu comprei o jogo Comprei o jogo dividindo a conta E eu recomendo que as pessoas façam isso aqui Porque realmente é complicado você desembolsar R$349 num jogo Que você, por mais que você tenha uma expectativa muito grande Você vai ali com um pé atrás Pelo menos eu, se tratando do meu jogo Souls Eu vou ali com um pé atrás Porque eu não sou um grande fã de Souls Eu gosto, mas eu tenho aqui críticas duríssimas à série Souls Porque o jogo vem se repetindo ao longo dos anos O Demon's Souls, o Dark Souls 1, o Dark Souls 2, o Bloodborne O Dark Souls 3, o Sekiro Pra mim é tudo a mesma coisa Você tira a máscara ali É o Demon's Souls lá do... É o Dark Souls, né? Desde o Demon's Souls pro Dark Souls Teve alguma evolução Mas depois foi ali caminhando a passos de formiga e sem vontade Então eu comprei o jogo Eu joguei na Twitch Zerei a campanha ali cerca de 20 horas Tinha começado anteriormente uma outra campanha Com outro personagem Mas não gostei Falei assim, não, vou iniciar de novo aqui Pra ver se acontece alguma coisa diferente E tal, iniciei novamente E foi exatamente a mesma coisa O jogo tem todos os defeitos Que todos os outros Souls tem Tá tudo ali Vem tudo no mesmo pacote E não teve absolutamente nenhuma evolução A não ser uma evolução gráfica Em relação ao Dark Souls 3 E a galera vai se perguntar assim Pô, Balta Mas em relação ao Demon's Souls original Do Playstation 3 Ele mudou Mudou bastante Tudo bem Mas a gente sabe que O Dark Souls O primeiro Dark Souls Ele é uma evolução do Demon's Souls E o Dark Souls 2 Mesma coisa Evoluiu algumas coisinhas ali O Dark Souls 3 Depois veio o Bloodborne E evoluiu algumas coisas Depois veio o Dark Souls 3 E evoluiu algumas coisas Depois veio o Sekiro E evoluiu algumas coisas Mas quando você pega ali O cerne, o core da parada É exatamente o mesmo jogo O mesmo jogo E eu tava esperando alguma coisa Bem diferente Porque quando você tem um plano Você inicia um projeto Pra fazer um jogo Você tem que criar tudo do zero Você tem que criar os personagens do zero Você tem que criar a história do zero Você tem que ter uma noção de game design Você tem que saber como é que o seu jogo Vai funcionar Você tem que criar as músicas Você tem que criar os efeitos sonores Você tem que saber como é que os menus vão funcionar Como é que vai ser o esquema do jogo A mecânica do jogo Então muita coisa tá envolvida Então o custo de você criar um jogo do zero Ele é muito alto O custo pra você criar algo do zero É muito alto Você precisa de um número de pessoas muito grande Agora quando você pega algo Que já está pronto E o único dever que você tem É melhorar aquilo que foi feito Isso significa que você não vai precisar gastar tanto dinheiro com música Porque as músicas já foram criadas com game design Porque o design do jogo já tá criado Criação de personagem já tá tudo criado História já tá tudo criado Ambientação, fase Já tá tudo criado A única coisa que você precisa fazer É pegar aquilo ali E transformar numa experiência única Só que aí você tem dois caminhos Um é Você vai ter que pegar tudo isso E transformar o jogo numa experiência completamente nova E o outro caminho é Como você tem uma base de fãs muito grande Muitas vezes cegos Que vão aceitar qualquer coisa que você entregar pra eles Desde que seja Souls E você vai gastar muito pouco com isso O que que você vai seguir? A Sony tem que lançar um console A Sony precisa fazer um jogo Não tem tempo pra fazer um jogo Junto com o Playstation 5 A Microsoft tá correndo Pra lançar um console O que que você vai fazer? Fazer um jogo novo? Vai ser um desastre Pega um jogo simples Qual a ideia? Pega um jogo simples Qual é o jogo simples? Dark Souls E faz um remake Dark Souls Melhora os gráficos Pega a mecânica Não do Importa Não do Demon's Souls 1 Do Dark Souls 3 Ou do Sekiro Ou do Bloodborne Que são os jogos mais atuais Importa aquilo ali Em cima daquele jogo ali Você remodela tudo E faz o seu jogo do zero Então A Blue Point Junto com a Sony Decidiram pelo caminho mais fácil Porque o Dark Souls Tanto o primeiro Quanto o terceiro Quanto o Bloodborne Quanto o Sekiro Eles tem erros Simples Erros básicos Coisas completamente bobas Como o personagem flutuar Pelo cenário Você tá numa plataforma 30 centímetros A plataforma acaba aqui Você tá 30, 40 centímetros E o teu personagem ainda Tá voando É um hitbox Completamente Bisonho Muitas vezes Inimigos que giram No próprio eixo Pra te acertar Um personagem que simplesmente Não sobe Alguns degraus Porque aquilo ali Não tá na programação do jogo O guerreiro desalmado Não sei o que O cara não consegue subir Muita coisa que poderia Ter sido adicionada Ali no jogo Não foi Não foi adicionada Com a única desculpa Uma desculpa muito boa De que olha Não mexemos No jogo Não mexemos No código do jogo No jogo original A única coisa que nós fizemos Foi trazer uma experiência nova Gráfica e tal Mas o jogo em si O código do jogo Ele tá ali Pra agradar os fãs Então essa é uma desculpa Muito boa Essa é uma desculpa Que cola Essa é uma desculpa Que custa muito barato E que vende E que vende Agora Aquelas pessoas Que estavam esperando Uma experiência Nova Algo mais próximo Do que vem sendo prometido No Elder Ring Não tiveram O Demon's Souls Ele é um Dark Souls 3 Ele é um Dark Souls 3 Com gráficos melhores E algumas pouquíssimas animações No personagem O jogo Ele é simples Os menus são simples Tudo é muito simples Se não fossem aqueles gráficos ali É claramente um jogo De Playstation 4 De início de geração De Playstation 4 Tudo muito simples Combate simples Tudo é um Dark Souls Os personagens Não demonstram Nenhuma expressão Os NPCs O seu personagem também Por mais que você mude ele Ele é muito feio Eu achei no jogo Que tem pouquíssimas armaduras Pouquíssimas armas Eu zerei o jogo Com a segunda espada Que eu achei Primeiro eu achei A Fashion Crescente Depois eu achei A espada do dragão Zerei o jogo Com aquilo ali Não fiquei farmando A alma Em nenhum momento Matei quase todos os inimigos De primeira E sempre a galera Fala assim Tá mas esse é o É o Souls mais fácil Quando eu zerei o 3 Era o som mais fácil O 3 é o som mais fácil Quando eu zerei Comecei a zerar O remaster do primeiro Não esse é o mais fácil Quando eu joguei Sekiro Não mas Sekiro É muito mais fácil Agora o Demon's Souls É o mais difícil Agora eu comecei a jogar O Demon's Souls Zerei e o Demon's Souls Era o mais fácil Realmente eu achei ele O mais fácil de todos Você tem ali A facilidade de encher o sangue Você já está calejado também De Dark Souls Nenhuma melhoria Foi implementada No combate Então achei muito fácil Batei o último inimigo De primeira Matei aquele soldadão Lá com a espada De primeira Matei quase todo mundo De primeira O único que eu tive Mais dificuldade Foi a aranha Eu acho que eu matei De terceira E o Cavaleiro da Torre Que o Demon's Souls Ele tem um defeito O Dark Souls Também tem um defeito Que é terrível O combate Do Dark Souls Ele é feito Para você lutar De frente com o inimigo Aí é maneiríssimo Você trava a câmera Você fica ali com o escudo Aí tem o rolamento O inimigo tem os ataques dele Você tem que ver o tempo Tem que achar a distância Então aquilo ali Eu acho muito maneiro Mas o Dark Souls Ele tem uma característica Péssima Que é você matar o inimigo No bug E o que é matar o inimigo No bug É você achar um ponto Onde a programação A mecânica do jogo Ele não O inimigo não consegue Te acertar Porque ele não foi feito Para te acertar Daquela forma Você burla O jogo Como se fosse um glitch Qual é o glitch De todos os Dark Souls Você corre 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 Desgovernadamente Que aquela corrida Na minha opinião Nem era para ter Que o cara claramente Corre Não é velocidade Entrando por dentro Do cenário Claramente não condiz Com o número de passos Que ele está dando Você corre Fica atrás do inimigo O inimigo vai ficar girando No eixo dele Porque ele não tem Um ataque para trás Às vezes os inimigos Pulam E te atacam Para você ter que rolar E sair de perto dele Mas é baseado nisso Você fica correndo Atrás dele De uma forma Que ele não consegue te pegar E fica dando porrada No calcanhar dele E assim Você vence Os inimigos grandes Do Dark Souls Então quando eu Quando a Sony mostrou Mostrou um trailer Maneiro Aparecendo alguns Movimentos novos Do personagem Falei Pô maneiro A parada foi reformulada Uma das coisas Que eu reclamava muito Era os próprios movimentos E os que foram adicionados Foram bem feitos Foram bem feitos Quando você ataca O inimigo por trás E tal Algumas coisas foram mudadas Que foram legais Mas foi muito pouco Foi muito pouco É uma parada Completamente inovadora E não é Logo no início Você já percebe Que você vai Correndo E é a mesma coisa Vai correndo Daquele jeito E fala Caraca é isso aqui Aí você gira O analógico E o boneco Fica fazendo assim Fica fazendo pirueta Direto E não adianta As pessoas chegarem E dizer assim Olha o boneco Não flutua Isso aí é coisa de hater Como eu ouvi lá O pessoal do combo infinito Falando Porque flutua O boneco flutua No cenário E o jogo continua Tão mal feito Quanto o Dark Souls 3 Quanto o Dark Souls 3 Ele é simplesmente Um Dark Souls 3 Com gráficos melhores E os gráficos São tão melhores assim Baltar? Não Não A tensão foi dada ali Naquele início Conforme você vai andando Adentrando lá nas fases Você vê que não é tão bonito assim Não é nada que você Já não viu Em qualquer outro jogo Novo Então Me pareceu Que a Bluepoint E a Sony Eles tiveram Uma ideia brilhante De fazer um remake De um jogo muito simples Para poder vender A preço full Para uma base de fãs Gigantesca Que vai aceitar Qualquer coisa Vai chegar lá no Metacritic E vai dar a nota Mais alta possível Porque é Souls E você não pode reclamar Do Souls Porque é incrível E nada Simplesmente nada Absolutamente nada Pelo que eu vi Eu não joguei o primeiro Mas pelo que a galera Falou também Foi adicionado Nada foi adicionado Não sei se tem armadura nova Locais novos A galera falou Que não foi adicionado Tinha uma pedra quebrada Uma arquipedra Que eu falei Pô A gente vai entrar aqui Porque não é possível Que o jogo está acabando já Mas o jogo acabou O jogo acabou assim E a galera tem que pensar Muito bem Antes de gastar 350 reais Num jogo Que na época do Playstation 3 Pô 20 horas Pô Você não está acostumado Com o Souls É novo Você ia morrer 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 Beleza Era um desafio Você ia gastar Muitas horas Você ia querer entender Hoje em dia Esses jogos já foram Completamente debulhados E você Já está acostumado Está calejado Com o Souls Você pega aquilo ali Vai pegar e jogar Zerou E são ali 350 reais Que você vai rasgar Não acredito Que você vai ficar Com um bano Naquele jogo Ali Ainda tem as facilidades Ali de você lutar Contra inimigos online E tal Teve uma parte Que eu cheguei No inimigo Que eu matei O cara facinho Aí a galera Falou assim Não Baltar Aí era para vir Um inimigo online Era para ser um player Só que eu estava Jogando offline Porque eu não gosto Daquelas pessoas Que estão aparecendo No jogo Eu não gosto Daquilo ali Eu falei assim Ah é online Que eu tenho que matar O inimigo Pô Mas beleza Mas eu não tenho PSN Eu não pago essa porra Eu não vou pagar PSN A Sony não vai tirar Dinheiro de mim Para me jogar Para eu poder jogar online E a galera fala Eu falo Dá para jogar Sem a PSN Contra o player Eu falo Não Tem que pagar a PSN Eu falo Ah beleza Então 350 Não foi suficiente 350 não foi suficiente Eu teria que pagar mais Para poder enfrentar Um inimigo Que provavelmente Eu ia vencer Então Na minha opinião É meio absurdo Que a empresa Faça uma coisa dessas E as pessoas Aceitem de bom grado Como se fosse Olha aqui Fãs Do Demon's Souls Do Dark Souls Toma aqui O nosso grande jogo Por apenas 350 reais Um jogo que não tem Absolutamente nada De novo Os defeitos do jogo Não foram corrigidos O que poderia ter sido melhorado Não foi melhorado É única e exclusivamente Aquele Dark Souls Não é uma engine própria Mas que muita coisa Provavelmente foi importada Lá da FromSoft Pela Bluepoint E você tem ali Um Demon's Souls Um gráfico bonitinho Na mecânica Exatamente igual A do Dark Souls 3 A Bluepoint Foi a empresa Que também refez O Shadow of the Colossus Que foi um jogo Que eu joguei Conheci o jogo lá Do PS2 Já tinha visto Mas nunca tinha jogado E joguei Na primeira vez Aqui no Playstation 4 E é um jogo Que tem uma história E uma Uma ambientação Você vai jogando Você vai sentindo Aquela solitude É um jogo incrível É um jogo incrível Mas que é totalmente Prejudicado Pela câmera Algo que a Bluepoint Quando fez Quando refez o jogo Deveria ter consertado Mas eles vêm sempre Com essa desculpa De já vamos dar A experiência Do jogador Do Playstation 2 O Playstation 2 Já ficou no passado O Playstation 3 Já ficou no passado Quando você pega Um jogo novo Um remake Você espera que seja Algo feito Como um Final Fantasy 7 Remake Aquilo ali é um remake Quando você pega Um Resident Evil 2 Aquilo ali é um remake Aquilo ali é um remake Muita coisa poderia ter sido Adicionada No Demon's Souls E não foi Por exemplo Teve uma parte lá Que eu enfrentei Um super demônio Que tinha um monte de olho Que é aquele que aparece No início do jogo E o pessoal falou assim Não, você vai ter que se esconder Você tem que se esconder Eu falei Pô, não é possível Como se esconder Se o boneco do Dark Souls Não se esconde Não é stealth Não, não é stealth Porque não tem stealth Então você fica Atrás de uma parede Onde o teu boneco Tá com a espada assim Olhando pro nada A parede tá aqui O demônio tá atrás Aí você anda O demônio te ataca E é um sofrimento É um sofrimento Aquilo ali nem de longe É algo de nova geração Então o que eu esperava Porra Nessa parte aqui Vamos dar uma moral Vamos botar um movimento novo De stealth e tal Inclui umas paradas novas aí O guerreiro que fica olhando E tal Pelo menos prestando atenção No demônio Inclua coisas novas Áreas novas Nada que vá mudar na história Mas armaduras novas Inimigos novos Melhora a mecânica dos bosses Que ficou muito fácil Ficou muito simples Muito simples Quem jogou todos os Dark Souls Não vai sentir dificuldade nenhuma De vencer aquilo ali Mas nada disso foi feito Absolutamente nada disso foi feito Tinha a menininha lá Que a gente chega lá Que ela invoca um cara A gente luta contra o cara E ela morre Podia ter botado aquela mulher Pra lutar com a gente Podia ter feito um monte de coisa Um monte de coisa Um remake Na minha opinião É uma reimaginação Daquilo ali Por isso que eu acho Que o Demons Souls Ele não é um remake Ele é um remaster Bem safado Bem safado Sendo vendido como remake Pra pegar fã Da nota Da Souls Você não pode reclamar Porque é Souls Que você não entende de Souls E os caras vendem isso A preço cheio A preço cheio E farmam muito dinheiro Muita gente comprou O Playstation 5 Só por conta Do Demons Souls Na minha opinião O jogo é uma decepção Não total Mas pra mim É uma decepção Se você é fã Do Demons Souls Do Dark Souls Você compra Ali e joga Eu recomendo que você Divida a conta com alguém Ou pegue emprestado Ou pegue alugado Tem essas maracutaia Que tem aí De Playstation Porque se você Comprar o jogo Por mais que você fale assim Não, Baltar Eu sou muito fã Baltar Pô, eu sou fã Pra caramba Você vai ficar jogando O Demons Souls Você vai ficar ouvindo A minha voz Lá não falando assim Ah, o Baltar Avesou Eu sei que você Não tá satisfeito De ter gastado 350 reais nesse jogo Não vale Esse jogo aí É 78 reais Na Steam É o máximo É o máximo Que você pode pagar Num jogo desse 350 reais Você tá sendo roubado Você vai ficar ouvindo Essa vozinha No fundo E por mais que você Não me conheça Eu tenho certeza Que todas as pessoas Que compraram o jogo Pensaram nisso Inclusive os fãs Só que os fãs Eles não vão Dar o braço A torcer Então Infelizmente É mais uma da Sony O jogo é Divertido Ok É ok Ok Mas é um jogo Que você não pode De forma alguma Cobrar 350 reais Porque isso É passar as pessoas Pra trás E eu não sei Quais são os próximos Planos Da Blue Point Sei que a From Software Tem o Elder Ring E eu espero E eu espero Alguma coisa Grande E diferente Do Elder Ring Porque não dá Pra aturar Mais um Dark Souls Então é isso aí Pessoal Deixa nos comentários O que vocês acharam Das minhas opiniões O que vocês acharam Do jogo O que vocês acharam Acharam desse tema Que eu trouxe aqui Do Demon's Souls Ser um remaster Safado No remake Coloca nos comentários Me segue lá Na Twitch Se você for comprar Um console De nova geração Link na descrição Pra assistir A gente tá Disponível Inclusive a gente tem O Demon's Souls Aí cara Quer comprar? Pelo menos compra No link do canal Que aí você vai Tá ajudando O seu battle Então é isso aí galera Um grande abraço A todos É nóis E até Até a próxima